É verdade, casares. Um dos nossos sonhos de sempre. Mas havia alguém no início que não se queria casar, lembras-te? 9 anos. Não são brincadeira. Passarmos a fase complicada da adolescência juntos, sem nunca perdermos o nosso amor e o respeito que temos um pelo outro. Posso dizer mesmo que temos uma relação perfeita. Só espero que o nosso amor continue assim até sermos velhinhos. Tu és uma menina linda, carinhosa e eu amo de todas as maneiras. Possíveis que possas imaginar. Irei sempre acompanhar e ajudar-te na tua vida, porque se não tiveres bem feliz, eu também não estou. Só quero que este dia seja perfeito, chovendo ou não. E vai ser sempre perfeito, porque nós vamos casar e é o início da constituição da nossa família. Amo-te infinitamente minha pipoquinha linda. Amo-te infinitamente minha pipoquinha linda. Amo-te infinitamente minha pipoquinha linda. I will give my heart to you I will hold you When you need me I will give my love to you I will give my love to you I will love you If you let me I will give my heart to you I will give my heart to you I will hold you When you need me I will give my love to you I will give my love to you I will love you If you let me I will give my heart to you 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 A CIDADE NO BRASIL